Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade e esse é o canal RTF. Lembrando, se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se e clique em gostei que vai ajudar muito na promoção do nosso canal. Conto com a sua participação. O assunto escolhido para hoje é uma fuga em meia lua, também chamada de fuga em compasso ou saída em compasso. Não deixe de participar também da nossa campanha do Kikante, garanta lá a sua camisa e simuletom da Box School. Também você vai receber na sua casa a carteirinha de membro associado ao Box School. Para todo mundo que participa, que está inscrito no canal, não deixe de participar. Contamos com a sua participação. Dando continuidade no assunto de hoje, a saída em meia lua de compasso. Quando o adversário vem na sua direção, você sai em ângulo pegando ele de lado. Como é que funciona isso? Lembrando os princípios básicos do Box, onde falamos em base, guarda. Nossos princípios básicos. Lá nas primeiras edições do canal RTR, você vai me conferir no link abaixo. Então, eu estando aqui na minha base de luta. Eu aproveito do avanço do meu adversário para fazer a meia lua de compasso. Mas o que eu faço? Quando ele vem para frente, eu abro o meu pé da frente e para o lado. E faço uma rotação em meia lua com a minha perna de trás. Ou seja, ele passa e eu fico com ele, confrontando ele de lado. Nessa mesma situação, como é que eu vou treinar isso? Eu imagino o meu adversário avançando na minha direção. Passo para o lado. Rodo. Rodo. Eu estou de frente para ele e ele está de lado em relação ao meu corpo. Mesma coisa, eu passo aqui. Passo. Rotação. Estou pronto para desfileir os golpes. Eu posso também, assim como a gente mostrou aquela dominação com a Mozara, onde mostramos em combinação avançada, passo para o lado, trabalhar golpes curvos e já está prontamente preparado para estar golpeando. Então, o segredo disso é pegar o tempo do avanço do seu adversário. Na hora que ele avançar, você pega, faz a meia lua e contra-ataca prontamente. Vou te mostrar como praticar isso com o saco de pancada. Confere aqui. Exemplando exatamente o que eu mostrei para vocês agora, aqui no saco de pancada. Ele vai ser meu adversário aqui em questão e eu vou estar balançando ele de maneira longe do de nada. Então, no momento que ele vem, eu dou o passo para o lado e antes que ele choque em mim, eu vim na meia lua. Volto, balanço o saco, saio, meia lua de compasso, seguro os golpes, volto para o lugar. Posso treinar isso nas duas bases, tanto na base de desce quanto na base de canhota. Beleza, galera? É muito simples e vai aprimorar bastante, principalmente no seu trabalho de footwork, trabalho de pernas no boxe ou no Muay Thai. Enfim, em tudo quanto se trata de trocação em pé. É legal também para você que luta ganhar, você ter essa movimentação, vai dificultar muito os seus adversários entrarem de queda em você. Porque você se movimentando de maneira aleatória, se torna mais imprevisível. Então, é interessante você caminhar em ângulos, sair, fugir, escapar em ângulos. Então, você vai acrescentar bastante no seu jogo de pé, tanto para fazer o trabalho de trocação, quanto com a defesa de quedas. Enfim, você tem que se envolver na luta em pé. Beleza, galera? Espero que você tenha gostado. Não deixe de clicar em gostei desse vídeo e se inscreva no nosso canal. Por hoje é só e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho